Pado Senhor a todos, estamos aqui para mais uma leitura, vamos ler Josué capítulo 10 até o capítulo 12. Quando Adonis Zedek, rei de Jerusalém, ouviu que Josué tomara a Ai e a destruíra totalmente, pois este fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, pois Gibeão era uma cidade grande, com uma das cidades reais, e era ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valorosos, pelo que Adonis Zedek, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmut, a Jafia, rei de Láx, e a Déber, rei de Egon, para lhes dizer, subi a mim, ajudai-me, firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram os cinco reis dos Amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmut, o rei de Láx e o rei de Egon, eles e todos os seus exércitos sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao Raial e em Julgal, a dizer-lhes, não retires de teus servos a tua mão, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto se ajuntaram contra nós todos os reis dos Amorreus que habitam na região montanhosa. Josué, pois, subiu de Julgal com toda a gente de guerra e todos os homens valorosos, e o Senhor disse a Josué, não os temas, porque os entreguei na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué deu de repente sobre eles e tendo marchado a noite toda, subindo de Julgal, e o Senhor os pôs em desordem diante de Israel, que os desbaratou com grande matança em Gibeão e os perseguiu pelo caminho que sobe de Bet-oron e ferindo-os até a Zeca e a Maqueda. Pois, quando eles iam fugindo de diante de Israel, as descidas de Bet-oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e eles morreram, e foram mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os Amorreus na mão dos filhos de Israel e disse, Na presença de Israel, sol detém-se sob Gibeão, e tu, lua, sob o vale de Ajalom. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não é esta, não está escrito no livro de Jazar? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, atendendo o Senhor assim a voz de um homem, pois o Senhor pelejava por Israel. Depois voltou Josué e todos o Israel com ele, ao Raial em Gilgal, Os cinco reis morreram, são mortos. Aqueles cinco reis, porém, fugiram e se esconderam na caverna que há em Maqueda. E isto foi anunciado a Josué nessas palavras. Acharam os cinco reis escondidos na caverna em Maqueda. Disse, pois, Josué, arrastai grandes pedras para a boca da caverna e junto a ela. Pão de homens que os guardem, vós, porém, não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos, matando-os, os que vão ficando atrás. Não os deixe entrar na sua cidade, porque o Senhor, vosso Deus, já vos entregou nas mãos. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de os ferir com muito grande matança, até serem eles exterminados, os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas. Todo o povo voltou em paz a Josué, ao Raial, em Maqueda. Não havia ninguém que movesse a sua linha contra os filhos de Israel. Depois disse Josué, abri a boca da caverna, trazei-me para fora aqueles cinco reis. E fizeram, pois, assim, trouxeram aqueles cinco reis para fora da caverna, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmut, o rei de Láx e o rei de Egon. Quando os trouxeram a Josué, ele chamou todos os homens de Israel e disse aos comandantes dos homens de guerra, que o haviam acompanhado. Chegai-vos, ponde os pés sobre os pescoços destes reis. E eles se chegaram e puseram seus pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse, não temais, nem vos atemorizeis, esforçai-vos. E tem de bom ânimo, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, o quais a vez de pelejar. Depois disto, Josué os feriu, os matou e os pendurou em cinco madeiras, onde ficaram penduradas até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram-os do madeiro e lançaram-os na caverna, em que se havia escondido e puseram a boca da mesma grande espera que ainda estão até o dia de hoje. Naquele mesmo dia, Josué tomou a Maqueda e feriu a fio da espada, bem como o seu rei totalmente os destruiu. Com todos que nela viam, sem deixar ali nem sequer um, fez, pois, ao rei de Maqueda, como fizeram ao rei de Jericó. De Maqueda, Josué e todo Israel com ele passou a Líbina e pelejou contra ela, e essa também, e é o seu rei. O Senhor lhe entregou na mão de Israel, que a feriu ao fio da espada com todos os que nela havia, sem deixar ali nem sequer um, e fez, pois, ao seu rei, como fizeram ao rei de Jericó. De Líbina, Josué e todo Israel com ele passou a Láxia, e a Láxia se tiou e pelejou contra ela, e o Senhor entregou a Láxia na mão de Israel, que o tomou no segundo dia, e a feriu ao fio da espada com todos os que nela viam, conforme tudo o que fizeram a Líbina. Então Orã, o rei de Gêzer, subiu para ajudar a Láxia, porém Josué o feriu a ele e ao seu povo, até ele não deixar nem sequer um de Láxia, Josué e todo Israel com ele passou a Egon, e se tiaram e pelejaram contra ela, e no mesmo dia a tomaram, ferindo ao fio da espada e destruíram totalmente, nesse mesmo dia, todos os que nela estavam, conforme tudo o que fez era a Láxia. De Egon, Josué e todos Israel com ele subiu a Hebron, pelejaram contra ela, tomaram-lhe e a feriram ao fio da espada, bem como ao seu rei e a todas as suas cidades, com todos os que nela viam, e ninguém deixou com vida, mas conforme o que fizeram a Egon, destruiu totalmente com todos os que nela viam. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Déber, pelejou contra ela e tomou com o seu rei e com todas as suas cidades, feriu-as a fio da espada e a todos os que nela viam, destruiu totalmente, não deixando nem sequer um, conforme como fizeram a Hebron e como fizeram também a Líbina, e ao seu rei, assim fez a Déber e a seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Nejebe, a Baixada e as Faldas das Montanhas, e a todos os seus reis, não deixou nem sequer um, mas tudo o que tinha foi destruiu totalmente, como ordenaram ao Senhor, o Deus de Israel. Assim Josué os feriu, Deus de Cades, Barléia, até Gaza, como também a toda a terra de Gó, Sem, até Gibeão. E de uma só vez tomou Josué todos esses reis e a sua terra, porquanto o Senhor Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao Raial em Julgal. Capítulo de número 11 Quando Jabim, rei de Azor, ouviu isto e viu mensageiros, a Jobab, rei de Madom e ao rei Sihon, e ao rei Akizaf, e aos reis que estavam ao norte da região montanhosa, na Arabá, ao sul de Kinerote, na Baixada e nos Pranautos, de Dor, ao Ocidente, ao Cananeu do Oriente e do Ocidente, ao Amorreu, ao Eteu, ao Perizeu, ao Jebuseu, na região montanhosa, e ao Aveu, ao Pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, eles com todos os seus exércitos, muito povo e multidão, como a areia que está na praia do mar e muitíssimo cavalos e carro. Todos esses reis, reunindo-se, vieram e juntos se acamparam às águas de Meron para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué, não os temas, pois amanhã, a esta hora, eu os entregarei, todos mortos diante de Israel. Seus cavalos já retarás e os seus carros queimarás a fogo. Josué, pois, com toda a gente de guerra, sobreveio-lhes, de repente, às águas de Meron e deu sobre eles e o Senhor os entregou na mão dos israelitas que os feriram e os perseguiram até o grande Sidon e até Miresfot-Main e até o vale de Mispa ao oriente e feriram-nos até não lhes deixar nem sequer um. Fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera, os seus cavalos já retou e os seus carros queimou a fogo. Naquele tempo, Josué voltou e tomou também Azor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor, antes, era a cabeça de todos estes reinos e passaram o fio da espada a todos os que nela haviam. Destruindo-os totalmente, nada restou do que tinha fôlego em Azor, ele queimou a fogo. Josué, pois, tomou todas as cidades desses reis e a eles mesmos e passou ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenaram Moisés, servo do Senhor, contudo quanto as cidades que se achavam sob os seus altos, a nenhuma delas queimou. Israel, salvo somente Azor, a estas Josué queimou, mas todos os despojos dessas cidades e o gado tomaram-nos. Os filhos de Israel como presa para si, porém, feriram ao fio da espada todos os homens até os destruírem, nada deixaram do que tinha fôlego de vida, como o Senhor ordenara Moisés seu servo. Assim, Moisés ordenou a Josué e assim Josué o fez e não deixou de fazer coisa alguma de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, Josué tomou toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Negebe, toda a terra de Gossém e a Baixada e a Araba e a região montanhosa de Israel com a sua Baixada. Deus de um monte Alak que sobe a Seir até Baal-Gade no vale do Líbano ao pé do monte Hermon também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel senão os Eveus moradores de Gibeão a todas tomaram a força de armas porquanto o Senhor veio o endurecimento dos seus corações para sair da guerra contra Israel e a fim de que fossem destruídos totalmente e não se achasse piedade alguma mas fossem exterminados como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e exterminou os Anaquins da região montanhosa de Hebron de Deber de Anabe de toda a região montanhosa de Judá de toda a região montanhosa de Israel Josué os destruiu totalmente com a sua cidade não foi deixado nem sequer um dos dos Anaquins na terra dos filhos de Israel somente ficaram alguns em Gaza em Gat em Asdod assim Josué tomou toda essa terra conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés e Josué adeus e heranças a El pelas suas divisões segundo as suas tribos e a terra repousou da guerra capítulo 12 estes pois são os reis da terra aos quais os filhos de Israel feriram e cujas terras possuíram do Jordão para a nascente do sol desde o vale de Arnão até o monte Hermon até e toda Arabá para o oriente Sion rei dos Amorreus que habitava em Esbom e que dominava desde Auroera que está a borda do vale de Arnão e desde o meio do vale e a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque termo dos Amonitas e Arabá até o mar de Quinerote para o oriente e até o mar de Arabá o mar Salgado para o oriente pelo caminho de Bete Gesimote e no sul abaixo das das faldas de Pisga como também o termo de Og rei de Bazã que era o restante dos refaíns o qual habitava em Astarote e em Dei e dominava no monte Hermon e em Salca em toda Bazã até o termo dos Jesureus e dos Macateus e a metade de Gileade termo de Seon rei de Esbom Moisés servo do Senhor e os filhos de Israel os feriram e Moisés servo do Senhor deu essa terra em possessão aos Ubenitas e aos Gaditas e a meia tribo de Manassés estes são os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram do Jordão feriram do Jordão para o Ocidente desde Baal Gade no vale de Líbano até o monte Alá que sobe de Seir e Josué deu as suas terras às tribos de Israel em possessão segundo as suas divisão isto é o que havia na região montanhosa na Baixada na Arabá nas nas Faldas nas montanhas no deserto e no Negebe e no Eteu e o Amorreu e o Cananeu o Perizeu o Eveu e o Jebuzeu o rei de Jericó o rei de Ai que está ao lado de Betéu o rei de Jerusalém o rei de Hebron o rei de Jarmut o rei de Lács o rei de Egon o rei de Gézeu o rei de Déber o rei de Géder o rei de Orma o rei de Arade o rei de Libna o rei de Adulão o rei de Maqueda o rei de Betéu o rei de Tapuá o rei de Éfer o rei de Afec o rei de Lassarom o rei de Madom o rei de Azor o rei de Sinon Sihon Meron o rei de Akizaf o rei de Tanak o rei de Megido o rei de Quedes o rei de Joquineão do Carmelo o rei de Dor no Alteiro de Dor o rei de Goim em Julgal o rei de Tirza 31 reis ao todo mais uma leitura concluída Deus abençoe você deixe seu like e seu comentário se não for inscrito no canal se inscreva e venha fazer parte da nossa família Deus abençoe você e até a próxima leitura